E o cerco está se fechando para Carluccio, porque agora ele teve os sigilos todos quebrados. Você quer saber os segredos de Carluccio? Você que é fofoqueiro ou fofoqueira, possivelmente quer saber. Eu não quero saber segredo nenhum de Carluccio. Toda vez que alguém vem pra mim pra contar uma fofoca, eu tampo os meus olhos pra não escutar nada, porque eu detesto fofoca. Então uma coisa que eu detesto é fofoca. Mas se você quiser me contar alguma coisinha sobre os mistérios de Carluccio, eu vou gostar de saber. Porque, claro, aqui nós fazemos um programa informativo para vocês. Mas eu não acho que o Carluccio tenha que olhar para essa quebra de sigilo e para uma eminente prisão como sendo algo ruim. Na verdade, o Carluccio tem que olhar como uma oportunidade. Porque se a vida te dá um limão, você faz uma limonada e bebe uma caipirinha, ou pode ser também. Porque aí se o Carluccio for preso, ele vai poder tomar banho na prisão, em banheiros coletivos, e ele se sente muito sozinho, então ele não vai mais se sentir sozinho, tomando banho em banheiros coletivos. E principalmente, ele vai poder ficar longe do Bolsonaro, vai poder ficar longe do Flávio, e vai poder ficar longe também do Bananinha, que é uma benção ficar longe daquele bocó. Mas vamos ler a notícia que nós já estávamos esperando que isso fosse acontecer. Faz desde aí umas duas semanas, né? Mas vamos ler aqui. E antes eu peço que você clique no botão de gostei. Deixe seu like, super importante para o canal. Veja como ser membro do canal. São conteúdos adicionais sobre política. Ontem foi dia de vídeo para os membros. Então dê uma passada lá para ver qual foi a história de ontem. Justiça do Rio de Janeiro quebra sigilo de Carlos Bolsonaro, o Carluccio, em investigação sobre Rachadinha. Filho do presidente é investigado sob suspeita de esquema semelhante ao de Flávio. A defesa diz que ele segue à disposição para esclarecimentos. Só que o lance, e aí eu vou trazer em um outro vídeo, é que toda essa trama envolve também a ex-esposa de Bolsonaro. Mas isso aí é um outro vídeo porque senão vai ficar muito longo isso aqui. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro em meio à investigação de desvio de recursos públicos em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio. O pedido do Ministério Público revelado pelo Globo News e confirmado pela Folha mirou o filho do presidente, bem como outras 26 pessoas, incluindo a ex-mulher Ana Cristina Valle. Porque o que aconteceu? Quando o Carluccio venceu as eleições em 2000, disputando contra a própria mãe, ele assumiu em 2001. Quem virou o chefe do gabinete do Carluccio foi justamente Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro. O Carluccio detestava ela, detestava, mas ela virou a chefe de gabinete dele. E aí começou todo o problema envolvendo as rachadinhas. A suspeita contra Carlos é a prática de rachadinha num esquema semelhante ao atribuído ao irmão senador Flávio Bolsonaro. Nele, os funcionários são obrigados a devolver parte do salário para o parlamentar. E a Ana Cristina é suspeita de ser a operadora desse esquema, porque a gente sabe muito bem que depois, quando o Flávio assumiu a cadeira de deputado estadual, ela nomeou, ela indicou, no caso ela colocou lá como chefe de gabinete, a melhor amiga dela. Então é uma situação muito suspeita, muito complicada, muito complexa, mas eu vou abordar isso em um outro vídeo, falando só sobre a Ana Cristina Valle, porque esse vídeo é do Carluccio, e o Carluccio não gosta quando a gente divide as atenções, porque ele quer dar as atenções só para ele. Ele fica maluco quando você tira as atenções dele, ele não quer nem mais brincar de forte a parte. Ele não quer nem mais brincar de forte a parte quando você não dá a devida atenção para o Carluccio. Então vamos falar do Carluccio nesse vídeo. Já era esperado, isso já há algum tempo, que fossem tomadas algumas atitudes contra o Carluccio. Por isso que o Bolsonaro subiu o tom contra os ministros do STF, contra o STF, contra o Xande Moraes, contra a Justiça. E ele ficava falando, olha, a corda vai arrebentar, tudo tem um limite, tudo tem um limite. E o limite é Carlos Bolsonaro. O limite é o Carluccio. O Carluccio e o Bolsonaro, eles não se dão assim. É uma relação muito estranha, pessoal, mas muito estranha mesmo. Porque, como vocês sabem, nos anos 2000, exatamente no ano 2000, o Carluccio saiu para disputar uma vaga como vereador do Rio de Janeiro. Contra a mãe. E ele ganhou. Só que ele se sentiu usado pelo Bolsonaro e ficou sem conversar com o presidente. Então eles têm uma relação muito estremecida. Depois ele voltou, tatuou o Bolsonaro no braço, desfilou junto com o Bolsonaro, ali na cerimônia de posse do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, nossa, ele é meu cachorrão, ele é meu cachorrão, ele é meu pitbull. Então tem toda essa história, é um lance muito estranho. Aí ele briga com a Michelle, ele fica sem falar com o Bolsonaro, e depois ele liga para o Bolsonaro, papai, papai, vamos me prender, como ele fez há umas duas, três semanas. E o Bolsonaro fica desesperado, desesperado. Ele fica pensando, por que não é isso com o Bananinha, que eu quero me livrar desse traste? Mas é com o Carlucci. Então tudo que acontece com o Carlucci, o Bolsonaro fica desesperado. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Isso foi revelado pelo deputado federal Julián Lemos e também pela Thaís Oyama no livro Tormenta. Você fala muito desse livro? Claro, porque eu cito a minha referência. Eu não vou ficar aqui para parecer que eu estou tirando coisa da minha cabeça. Eu li isso antes e eu trago para vocês a informação, complementando e dando subsídio para a notícia de hoje. Então o Bolsonaro fica desesperado. E a prisão do Roberto Jefferson foi um alerta para o Carlucci e um alerta para o Bolsonaro. Porque o gru do STF, o Xande de Moraes, ele prendeu o Bob Jeff aqui, olhando para o Carlucci aqui. E o Bolsonaro morre de medo que alguma coisa aconteça com o Carlucci. E ele já sabia que haveria busca e apreensão no gabinete. Ele já sabia, eu já havia essa suspeita. Quando o Carlucci ligou para o Bolsonaro, desesperado, ele falou assim, vão fazer busca e apreensão no meu gabinete. E agora quebraram os sigilos dele. O cerco começa a se fechar, porque agora você tem uma outra frente, uma outra frente de investigação. Primeiro, o inquérito das fake news, que vai voltar. A CPMI das fake news vai voltar agora em setembro, logo após o término da CPI da pandemia. Vai voltar a CPMI das fake news. E isso apupa o Carlucci, o Carlucci está aqui, isso apupa o Carlucci por baixo assim, de um modo absurdo. Ele começa até a pular na cadeira, de tanto aconçadinho que ele fica. porque há também a participação nas manifestações antidemocráticas. Então o Carlucci está sendo apupado aqui. E também vai começar a ser apupado nas rachadinhas do gabinete dele. O problema é que as rachadinhas do gabinete do Carlos também passam pelo gabinete do Flávio Bolsonaro. Porque havia uma rotatividade entre os funcionários. Então você tinha, o Joãozinho trabalhava no gabinete do Carlucci. Aí ele pedia demissão. Ele pegava uma parte do FGTS, ficava com ele e repassava para o Carlucci o restante. Aí ele ia trabalhar no gabinete do Flávio. Tinha rachadinha no gabinete do Flávio. Depois de um certo tempo, ele pedia demissão, pegava uma parte do FGTS e passava para o Flávio o restante. Depois ele ia para o gabinete do Bolsonaro. Mesma coisa, rachadinha, pedia demissão, pegava o FGTS, dava para o parlamentar e voltava para o gabinete do Carlucci. Havia essa rotatividade dentro dos três gabinetes. E o grande operador disso tudo era justamente o Bolsonaro. Como foi comprovado pelo irmão da Ana Cristina Vale, o ex-cunhado do Bolsonaro, a segunda esposa do presidente da República. Então mesmo que o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro esteja ali enterrado na justiça, e o pessoal fala que o Bolsonaro quer se proteger dando um golpe, mas ele consegue ter vitórias na justiça. E o inquérito das rachadinhas está sendo pressionado a acabar. Mas agora nós temos o do Carlucci. O grande problema de toda essa história das rachadinhas, pessoal, não é a corrupção. Oh, não é a corrupção. Não, não é a corrupção. O grande problema disso tudo é para onde o dinheiro ia. Porque o gabinete do Flávio desviava dinheiro para duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano. Então nós temos que saber se esse esquema das rachadinhas envolvendo o crime organizado do Rio de Janeiro era somente dentro do gabinete do Flávio ou também tinha no gabinete de outras pessoas, do Carluccio e do Bolsonaro. Porque aí mostra uma ligação intrínseca não só do Flávio, mas de toda a família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Será que Carlucci vai ser preso? Eu acho que o Carlucci deveria olhar com olhares empreendedores e ver essa situação difícil como uma oportunidade de poder tomar banho e ficar juntinho, já que ele sempre foi um menino sozinho. E aí ele vai poder brincar de forte a parte horrores dentro da cadeia. Resta saber quem que vai ser o índio. Se você gostou, clique no botão de gostei e ative as notificações. E siga no Instagram, canal Profileo e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E assim ficou pronto.